A cor mais bombada e mais cotada pra primavera-verão 2024 e 2025. Quer saber qual é e como usar? Então vem com a maga! Chegando discretamente, o amarelo-manteiga vem aparecendo. Ele que apareceu em desfiles como Bottega Veneta, também Louis Vuitton, trazendo esse ar mais old money e também trazendo até um pouco daquele quiet luxury que eu sei que vocês adoram. A ideia desse amarelo é que ele é suave, fresco, como um tom pastel, porém ele tem uma certa cremosidade, então ele vai trazer sim esse elemento do creme. Ele fica maravilhoso, tanto em peças mais estruturadas, como a alfaiataria, como também em peças mais suaves, como os vestidos esboaçantes, que ficam perfeitos pra primavera e verão 2025. Então vamos ver alguns looks que eu separei que já estão super em alta e que você já pode copiar das gringas. Começando pelos vestidos, porque vocês sabem que primavera e verão aqui no Brasil é uma época quente e por que não utilizar um vestido que vai deixar a gente bem mais confortável, bem mais fresquinha e também super dentro dessa tendência. Olha só que gracinha, separei um modelo um pouco mais romântico e um modelo um pouco mais entre o sensual e também com uma pitadinha do romântico, uma pitadinha do clássico, um vestido assim mais moderado. O nosso primeiro modelo aqui na esquerda é belíssimo, porque a gente tá falando de uma saia rodada e também temos o elemento de vários pliçados, várias preguinhas ali na parte do busto. Quem acompanha aqui o canal sabe que as pregas, os pliçados, essa questão também da saia mais rodada com aquela pegada mais um pouco anos 50 está muito na moda agora em 2024 e também 2025. Principalmente falando em verão 2025, essa questão dos pliçados vai vir muito forte assim como um leve esboaçante, um tecido um pouquinho menos grosso, ou seja, de repente um tecido até com uma leve transparência. Então isso tudo contempla, forma ali aquela estética perfeita pra primavera e verão. Até porque, gente, olha esse primeiro vestido se ele não lembra até mesmo uma flor. E aqui ela combinou muito bem com uma sandália que tem várias pedrarias, deixando esse look ainda mais ornamentado. Não temos aqui uma bolsa, mas se fosse pra sugerir uma bolsa aqui, eu iria sugerir uma clutch, pequena, delicada. Poderia ser prateada pra combinar com a sandália ou então branca também ficaria muito bonita. Eu só evitaria, logicamente, uma bolsa preta aqui porque eu acho que iria acabar dando uma pesada nesse look que é muito leve, muito claro, muito feminino. E aí a bolsa preta traria um ar mais moderno, mas não iria ornar tanto, iria destoar do look. O nosso segundo look já tem até uma carinha mais puxada pro sleep dress. Lembra aquele sleep dress? Aquele vestido de seda, mais colunar, que parece até mesmo um vestido ali pra você dormir, uma lingerie, que tem essa estética? Exatamente. Então esse segundo vestido já tem essa carinha, não é um sleep dress. Mas lembra, novamente nós temos a questão aqui do plissado no busto, que inclusive vai valorizar as mulheres que tem busto pequeno, já que vai facilitar ali no questão do volume, vai dar uma disfarçada e vai parecer que tem mais busto do que tem na verdade. Aqui como vocês podem ver é um vestido fresco, ideal pra dias mais quentes. Ou seja, você mulher que sofre com aquele calorão, tá aqui um vestido perfeito pra você usar. Se você não gosta dessa questão da alcinha tão fina, você pode investir sim em um vestido com uma alça um pouco mais larga. Tá na moda também. Olha o nosso primeiro vestido com uma alça dele, é uma alcinha um pouco mais grossa, um pouco mais larga. E é claro, você também pode usar outro elemento aqui, por exemplo, um casaqueto. Você pode ter um casaqueto pra caso fique um pouquinho frio você jogar por cima. Adorei que ela combinou a bolsa com a sandália, então tanto a bolsa quanto a sandália vem nesse tom lindo de caramelo. Combinou muito também com a pele dela, já que a gente tá falando de uma pele mais bronzeada. Então ficou praticamente um nude. Não gostei da questão da alça da bolsa, colocaria essa bolsa ali na mão, sem a alça, acha que ficaria mais elegante, ficaria mais bonito. Mas dependendo da situação, realmente você ter essa opção de colocar aqui no ombro facilita bastante. Então dá sim pra utilizar. Mas se você tiver na dúvida, eu recomendo ou uma bolsa de mão, pode ser uma clutch, pode ser uma bolsa que você só segura na mão menorzinha. Ou então a nossa querida baguete, porque essa é neutra, ela vai com praticamente tudo. Então você sempre pode, se você tiver ali na dúvida, escolher ela pra abrilhantar o seu look. Quando o assunto é amarelo-manteiga, o que vocês mais vão ver são esses dois looks aqui. Inclusive eles apareceram em várias meninas, várias fashionistas, várias e várias vezes. E justamente por isso que eu resolvi trazer. Que é a questão do colete amarelo-manteiga. Esse coletinho, gente, vem com tudo. E você pode combinar ele tanto no conjunto, com o nosso primeiro look, como com outras peças. É por isso que eu adoro o conjuntinho. E, gente, se vocês procurarem lá na Shen, Shein, vocês vão encontrar vários conjuntinhos. E eu acho isso incrível, maravilhoso. Vamos logo pro primeiro, aqui o primeiro? Então, nesse aqui a gente tá falando de um conjuntinho de alfaiataria. Quem acompanha aqui o canal sabe que esses coletes estão na moda desde o final do último ano. Eles começaram a aparecer. Eu falei, vai bombar. Bombou. As pessoas, às vezes, acham que eles simplesmente sumiram, mas não sumiram, tá? Eles deram, assim, uma leve saída de foco no inverno. Mas agora, pro verão 2025, estão voltando com tudo. E aqui nesse primeiro conjunto, você pode ver que ele é bem solar. Ele é fresco. Ele traz essa cara realmente de primavera. O interessante é que, por ser uma peça de alfaiataria, ela é mais clássica. Ela é adequada, inclusive, pra usar dentro do ambiente de trabalho. Mas ela tem esse frescor, essa alegria que o amarelo manteiga traz. Aqui ela combinou com um sapato com plataforma. Inclusive, ideal pras mulheres aí que gostam, né? De colocar ali um saltinho, mas não querem sofrer com a falta de conforto. Se você tá preocupada se tá ou não tá na moda, gente, primeiramente o seu gosto, seu estilo pessoal. Depois a gente se preocupa se tá na moda ou não. Aqui eu não gostei da bolsa preta, meninas. Por quê? Porque aqui a gente tá com sapato branco. Então, o que que eu faria? Colocaria um sapato preto. Porque aí a gente teria mais unidade. Não significa que a gente precisa sempre colocar ali bolsa preta, sapato preto, bolsa branca, sapato branco. Não, não significa. Só que o óculos dela tem uma armação mais escura, mais grossa. A bolsa é preta. E aí vem o sapato e quebra muito. Ainda mais porque a gente tá falando também de uma mulher que é loira. Então, ficam apenas esses dois pontos escuros dentro de um look que é muito claro. Ou seja, acaba dando uma quebrada. Totalmente diferente do segundo look. No segundo look aqui, nós temos o quê? A bolsa combinando com o sapato, aqui com a sandália. E também combinando com óculos. Então, esse truquezinho vai deixar o seu look mais harmônico. Gente, agora indo pro nosso segundo look. Tudo aqui tá muito em alta, tá? A saia, a questão também do colete. Principalmente por conta da cor. Mas também o colete combinado com essa saia é um look que vocês vão ver muito. Principalmente se você mora, por exemplo, aqui no Rio. Então, você vai ver bastante desse look. Eu adorei que ela combinou com essa bolsa que vem com o trançado preto. Quem acompanha aqui o canal sabe que recentemente saiu um vídeo sobre bolsas. E dentre as várias bolsas que estão na moda, essa continua muito em alta. Eu gostei da sandália. Apesar de ser uma sandália um pouco mais bruta, mais pesada. Ela trouxe uma modernidade pra esse look. Ai, mas eu não gosto de sandálias assim. Eu acho muito pesada. Não gosto, não acho bonita. Você pode substituir, não tem problema. Imagina esse look aqui com o sling flat, que é aquele sling back sem o salto. Ou então com o sling back mesmo, com o salto baixinho. Que tem heels, que é aquele saltinho de dois dedinhos, por exemplo. Maravilhoso. Pode usar também com uma rasteirinha. Ou seja, dá sim pra você combinar com vários sapatos, várias sandálias. Mas olha como ficaria mesmo. Imagina, mesmo com uma sandália, com uma rasteirinha preta, teria mais unidade. Ficaria mais conciso esse look. Só pelo fato de estar a bolsa, o óculos e o sapato no mesmo tom. Outra forma de colocar esse amarelo manteiga dentro do seu guarda-roupa é através de um blazer. Sim, o blazer que você vai usar ali no ambiente de trabalho, ou até mesmo pra sair, não tem problema nenhum. E é claro que é uma peça que, por si só, só pelo fato dela ser assim clara, primaveril, já vai deixar o seu look muito mais despojado, divertido. Gente, olha esse primeiro look que arraso. Eu adorei porque são peças simples. São peças assim que não saem de moda. A gente tá falando aqui de uma blusa que parece ser até um tomara que caia ou uma regata. A gente não consegue ver a alça. Mas poderia tranquilamente ser uma regata, tá? E também um tomara que caia. Na cor branca. Gente, uma peça que nunca vai sair de moda. Ela somou a uma calça jeans mais clara, mais suave, mais solar, que combinou muito com o blazer. Ficou tudo combinandinho porque tá tudo clarinho. É isso que eu quero que vocês pensem. Na hora de formar um look, tenta colocar tudo ali passando a mesma vibe, a mesma ideia. Ou peso, ou suavidade. No caso do primeiro look, bastante suavidade. A sandália dela com as pérolas, as pérolas que já estão na moda desde o final do último ano. Que continuam na moda pra 2025. Os acessórios, então, tem correntinha, pulseira, anel. Tudo isso vai deixar você ainda mais elegante. Maravilhosa. Veja se esse look não é um look perfeito pro ambiente de trabalho. Mas ele também é casual o suficiente pra você não ficar ali com aquele conjuntinho de terninho e calça de alfaiataria. Então, se você não gosta daquela coisa, assim, muito clássica, esse daqui é um exemplo perfeito de um look casual, elegante e que vai bombar agora na primavera e no verão 2025. Agora, se você prefere o conjuntinho de alfaiataria, você pode se inspirar nesse segundo look. Por que é que nós temos esse conjunto? A calça aqui mais curta. Eu sei, nem todas vocês gostam da calça curta, mas ela está na moda, tá? Então, a gente vai ver bastante pantacourt. A gente também vai ver calça capre. Tudo que você puder imaginar de calças mais curtas vai aparecer agora em 2024 e 2025. O que eu gostaria de destacar? A carreira dupla de botões, que eu tenho observado que tem começado a aparecer um pouco mais. Esse blazer aqui, ele não é tão acinturado, mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho falado bastante sobre a questão do blazer mais acinturado, que tem começado a aparecer, tá? Então, entre um blazer mais solto, oversize e um que marque bem a cinturinha, vai nesse que marca bem a cinturinha. Além de eu, pessoalmente, achar muito mais bonito, ele também está mais na moda. E, é claro, um mule. Dessa vez, um mule aqui furadinho, naquele formato rede. Gente, eu não sou a maior fã do mule, tá? Eu acho muito bonito em outras pessoas. Em mim, fica péssimo. Não funciona, não me valoriza. Mas, em algumas pessoas, o mule fica belíssimo. Qual é a minha dica? Evite esse mule, que ele é reto em cima do peito do pé. O ideal é você procurar um mule que ele venha em cima do pé como um V. Como se fosse aquele decote V em cima do peito do pé. Por que eu digo isso? Porque esse mule, que tem esse corte seco, reto, em cima do pé, ele acaba cortando principalmente a mulher baixinha. A gente fica menor ainda. Não fica bom. Não valoriza, mesmo que ele seja nude, tá? Então, sempre dê preferência por mules que tem esse formato do V em cima do pé. Principalmente se você é uma mulher baixinha. E me conta, você gosta do amarelo manteiga ou você acha que não vai funcionar dentro do seu guarda-roupa? Me conta nos comentários. Aproveita e me ajuda a continuar trazendo vídeo pra você todos os dias, colocando as palavrinhas mágicas de hoje, que são... Cor Verão 2025. Conto com o seu comentário, hein? Enquanto você comenta, a gente continua com o vídeo. Os conjuntos também continuam super em alta e nesse tom de amarelo manteiga, eles acabam sendo uma excelente escolha. Porque se você tiver ali na dúvida, você consegue usar ou a calça ou a blusa, fazer várias composições. E, gente, separei aqui dois looks perfeitos pro verão 2025. Porque eles têm cara de praia, têm cara de resort, de piscina, têm aquela carinha elegante, mesmo no ambiente praiano. Esse primeiro conjunto traz o elemento dos cutouts que eu já havia comentado com vocês no último ano, que iria aparecer. Ele continua aparecendo e aqui nós temos esses cortes, essas janelas, que dessa forma aqui, gente, ficam maravilhosas, tá? Porque traz um elemento ali como se fosse uma flor dentro desse look. Como vocês podem ver, é um material como se fosse uma malha, só que um pouco mais pesado, um pouco mais estruturado. Fresco o suficiente pro verão, mas mantendo também aquela coisa mais leve da primavera. E, é claro, também trazendo uma proteção, caso o dia esteja um pouco mais ameno. Um look ideal, perfeito. Adorei a blusa também desse primeiro look, porque é uma blusa básica, bem clássica. Apesar dela ser mais curta, dela ser cropped, ela tem esse formato mais quadrado aqui no busto, que sempre remete a um olhar mais tradicional. A combinação com a sandália de tiras bem fininhas, tá, meninas? Ficou excelente. Vocês sabem que eu sempre recomendo aqui as tiras fininhas quando o assunto são sandálias. Pode ser preta, pode ser branca, pode ser nude, pode ser caramelo, mas dê preferência por tiras mais finas. Principalmente se você for uma mulher baixinha, uma mulher gordinha. Por quê? Porque essas tiras mais grossas vão te cortar e não vão te valorizar. Eu adorei também essa questão da alça. Se você reparar bem, as alças mais largas estão entrando na moda. Então, muito provavelmente, a gente vai parar de ver aquela alcinha super fininha agora no verão 2025. No nosso segundo look, nós temos vários elementos da moda, como a questão dos plissados que eu comentei com vocês. Então, bastante volume no busto. Manga bufante já é um hit, já não é de hoje, né, meninas? Sempre comentando com vocês a manga bufante. Temos também a questão do cinto. O cinto statement está na moda, ou seja, todos esses elementos de fivela. Nesse caso aqui não é bem um cinto, ele já vem embutido. E mesmo assim, ele traz esse elemento do cinto statement, do cinto que se destaca, que é um destaque dentro do look. Não preciso falar da sandália e da bolsa. Ambas trazendo o elemento do feito à mão, handmade, que continua super em alta para o verão 2025. A palha também continua muito em alta, como vocês podem ver, tanto na bolsa quanto na sandália. E aqui, em uma bolsa de mão. Ou seja, você não precisa comprar aquela bolsa maxi bag grande, com cara mesmo de bolsa de praia. Não, você pode investir em uma bolsa de palha que seja um pouco menor, um pouco mais delicada. Vai manter esse ar primavera, praia, verão, mas de uma forma um pouco mais elegante e sofisticada. O tradicional também vem com tudo agora para 2025. Eu sei que o borrou está em alta, que o borrou está aparecendo, mas o que eu tenho observado é que a gente vai ter cada vez mais uma divisão entre o tradicional, o elegante, e o que não é elegante no sentido do estilo, tá meninas? E aqui, como vocês podem ver, olha o nosso primeiro look. Tem aquela cara de beach tennis, e quem acompanha essa indústria do elegante, do sofisticado, sabe que o beach tennis está super em alta. Então, ele vem trazendo essa questão do tradicional. Olha o recorte aqui da gola, todos esses detalhes do colarinho, os botões duplos, ou seja, tudo isso vai trazer ali elementos do tradicional, as próprias pregas. E aqui a ideia foi mesclar isso com algo um pouco mais moderno. Então, a gente tem uma frente única na parte de cima, a gente tem uma bolsa menor, nesse caso aqui com corrente para fazer a alça. Temos a sandália com várias fivelas, quem acompanha aqui o canal sabe que essa questão de várias fivelas também está em alta. Um óculos um pouco mais moderno, certamente esse é aquele look mais editorial, mas que a gente consegue jogar ali para o dia a dia com uma ou outra alteração. O nosso segundo look também traz esse ar bem tradicional, bem chanel, dessa vez com muitos botões. Eu venho trazendo para vocês aqui no canal, principalmente vestidos, que vêm com botões de cima a baixo. Principalmente nos vídeos onde eu trago looks mais elegantes, mais sofisticados, né? E aqui a gente tem um look que tem essa cara de sofisticação, essa coisinha mais chanel, mais sofisticada, e mantém essa mesma ideia. Então, por si só, gente, quando você vê um look que ele é inteiro com botões de cima a baixo, assim, você já sabe essa referência que é uma ideia mais tradicional. Aqui ela combinou muito bem, a gente está falando aqui de uma bolsa de mão, uma bolsa que precisa ter cuidado, tá? Não é a melhor escolha para todas as ocasiões, mas em uma ocasião onde esse conjunto vai se fazer presente, uma bolsa, sim, é possível. Aqui ela combinou com um sapato branco, nesse caso um escarpão. Eu adoraria ver essa bolsa em branco também, tá? Eu diria que o marrom, principalmente esse marrom mais telha, inclusive é aquele marrom ferrugem, o marrom rust, né? Como eu tenho comentado com vocês, que inclusive está em alta. Nesse caso aqui funciona muito bem, mas se você quiser fazer aquela coisa combinadinha, branco e branco, na bolsa e no sapato, também vai funcionar, tá? O mesmo iria funcionar para o sapato, mas dessa forma aqui, como foi combinada, trouxe leveza e também criatividade. Dois looks práticos para o dia a dia. Gente, vocês sabem que eu gosto muito aqui de looks para o dia a dia. Looks que você pode usar até mesmo dentro de casa e eu sou muito fã dos conjuntos, como vocês já sabem. Aqui eu quis trazer alguns detalhes que eu preciso mostrar para vocês quando o assunto é amarelo-manteiga. Gente, olha esse primeiro look aqui. A gente está falando de um conjuntinho calça e colete, mas olha como esse colete, ele não tem o decote em V. Ele tem o recorte aqui bem fechadinho no pescoço, sabe? Não chega nem a ser U. Ele é realmente fechado, redondo. Esse é o tipo de colete que vocês mais vão ver agora dentro da moda primavera-verão 2025. Pode usar o decote em V, tá? Não tem problema nenhum. Inclusive, pessoas como eu ficam melhor com esse decote um pouco mais aberto do que esse decote bem fechado no pescoço. Mas saibam que quando o assunto é moda, é tendência, é esse que vocês vão ver. É esse o que mais vai aparecer. Agora, falando de dia a dia, né? Falando de praticidade, look para você usar dentro de casa. Olha o nosso segundo look. Me diz se isso daqui não é um look que dá para você usar tranquilamente dentro da sua casa. Esse aqui é o tipo de look que eu escolhi para ter no meu guarda-roupa para usar no meu dia a dia. Porque a gente se acostuma, né, meninas? A ficar com aquele camisetão, às vezes de legging, uma coisa confortável. Mas, gente, ter looks como esse aqui, principalmente em linho, principalmente em algodão, em viscose. Gente, uma viscose com um pouquinho de elastano, num look como esse aqui, você não vai querer saber de outra coisa, gente. Você só vai querer saber de um look como esse. Fica confortável. E aí, na hora de sair, o que você faz? Você dá uma pesada nos acessórios. Então, nós temos aqui, brinco grande, tá, gente? Se você gosta, aproveita, porque está muito na moda. Brinco grande, chamativo, oversize, maximalista. Mesma coisa na pulseira, ali no bracelete. A ideia aqui é valorizar o maximalismo. Realmente deixar esse look bem over, quando o assunto é ouro. É ouro líquido ali, realmente para valorizar. Olha, look perfeito. Você vai ficar elegantérrima, maravilhosa, mesmo no seu dia a dia. Outra forma fácil de combinar essa cor no seu dia a dia. Porque o amarelo-manteiga, talvez não seja aquela cor que você quer ter em conjunto, em calça, em blusa. Talvez seja uma coisa que você queira ter ali para usar pontualmente. E aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro é um cardigan bem macio, bem fofinho, que ficou lindo com esse vestido. Aqui a gente está falando de um vestido acetinado, que parece uma pérola. Olha como esse look, o contraste da maciez do cardigan, com o detalhe dessa fluidez do cetim, da seda, deixou esse look uma verdadeira joia. E aqui ela ainda combinou com outros elementos que também transmitem esse ar de joia. Então nós temos o brinco, que parece ter ali uma pérola. Temos também o sapato mais alongado, com leve brilho. A bolsa, que também vem nesse tom de off-white, combinando com o sapato. Sem dúvidas é aquele look que remete a uma coisa assim, francesinha, sabe? Mas fugindo daquela francesinha tradicional, com vermelho. Então é só você imaginar aqueles looks francesinha que a gente já mostrou aqui no canal. Em vermelho, só que dessa vez com o amarelo manteiga. Adorei esse primeiro look, achei ele extremamente sofisticado e ao mesmo tempo leve, macio. Agora, no verão 2025, vão reinar os casaquetos. Sinto dizer pra vocês, e pra mim também, que moro no Rio de Janeiro, mas os casaquetos vêm com tudo. Gente, cuidado com esses casaquetos, com essa referência de Chanel, com essa questão do tecido tweed, porque esquentam e esquentam muito. O negócio é pesado, de tão grosso que é. Então, o que eu vou dizer pra vocês? Na hora de comprar, dê preferência pelos mais fininhos. Principalmente se o verão aí na sua região é bem quente. Mas a gente também não vai usar esse casaqueto em qualquer lugar não, tá? Ele é só mais uma opção pra gente ter ali no dia a dia. Então, em vez de levar um casaco, em vez de levar uma jaqueta, principalmente você que tá indo pra um ambiente climatizado, seja de trabalho ou em qualquer outra situação, o casaqueto vai te deixar super elegante. Aproveita porque tá aparecendo nas principais lojas. Então, Renner, C&A, Lider, Riachuelo, você já vai começar a encontrar essa peça aqui. Achou que ia ficar só pro verão? Já tá na moda. E se você tá gostando desse vídeo, você vai adorar os vídeos que tem aqui no canal. Todos os dias, sempre, às 19 horas, 7 horas da noite. Aquele horário perfeito pra você jantar ou então preparar a sua janta assistindo aqui ao canal Maga Moda. Então, não fica pra depois. Não deixa pra depois, não. Já se inscreve e ativa o sininho. Enquanto você vai fazendo isso, a gente continua com o vídeo. Um elemento que tá vindo bem associado a esse amarelo manteiga é o pliçado. O pliçado tem aparecido bastante. Ele traz esse ar de deusa. Ele vai fazer essa referência às deusas gregas. Então, ele vai trazer bastante fluidez. E eu quis separar esses dois looks pra você ter uma inspiração. Pra você poder usar numa formatura. Pra você poder usar em uma festa. Até mesmo pra fim de ano. Não quer passar o final de ano de branco. Quer usar ali alguma cor? Esse tom de amarelo fica maravilhoso. Principalmente para as mulheres que vão passar ali o final de ano na praia. Fica lindo. O nosso primeiro conjunto, como vocês podem ver, ele remete a essa questão da deusa. Aqui ela combinou com uma sandália. Tirinhas bem finas, delicadas. Valorizou ali com um brinquinho. Mas é um look bem conciso. Ele não tem muita invencionice. Perfeito. Inclusive um look que você pode tirar foto, tirar print e levar pra sua costureira fazer. Que ela vai fazer isso aqui, gente. Com a mão nas costas. Pra ela vai ser mole, tá? E aqui no nosso segundo look, a gente já tem uma questão mais de peça de desfile. Mas eu quero destacar essa questão da fluidez. Olha como essa saia se movimenta com leveza. Olha o bracelete bem destacado. Realmente a ideia aqui é trazer essa referência de divindade, de deusa, de mulher poderosa. extremamente feminina. Se você gosta de parecer essa figura praticamente uma afrodite sobre a terra, esses looks aqui são perfeitos pra você se inspirar. Já se a sua pegada é um pouco mais tradicional, um pouco mais romântica, um pouco mais feminina no sentido delicado da palavra, você pode se inspirar nesses outros dois looks aqui, que eu também acho uma gracinha. O nosso primeiro look tem manga bufante, tem o detalhe do laço ali na cintura e ele desce um pouco mais reto. Um look ideal pra você usar na praia, na piscina e no dia a dia. Ela combinou muito bem com uma sandália. Aqui, gente, como eu comentei com vocês, eu não gosto de sandálias muito grossas. Eu acho que ficaria ainda mais bonito com uma sandália com tiras mais fininhas. Mas como ela trouxe aqui também um elemento de um óculos um pouco mais chamativo, acaba que ornou legal. Mas não seria a minha primeira escolha. Eu adoraria ver esse look com uma sandália branca. Iria ficar lindo. Ela também combinou com uma bolsa de palha. Bolsa de mão de palha. Estamos vendo um padrão. Estamos vendo uma tendência surgir, né, meninas? Então já fica de olho. É o mesmo caso do segundo look. Bolsa de mão de palha. Gente, já vai ficando de olho, hein? Senão vocês vão chegar em 2025 e vão falar que eu não avisei. Já estou avisando. É uma bolsa que vai bombar. Aqui, novamente, o laço. Quem acompanha aqui o canal sabe que o laço tá na moda, tá muito em alta. E olha aí a carreira de botões na frente do vestido. Que, como eu sempre falo, traz esse ar mais tradicional. Então, se você é uma mulher de um estilo elegante mais puxado pro tradicional, esse look é perfeito pra você. Esse look aqui é um look de primavera-verão ideal. Dá pra você sair. Dá pra ir no almoço. Dá até pra fazer um piquenique. Você vai ficar belíssima, graciosa como modelo. E, é claro, dois looks que vocês vão ver muito em 2025. Saias, no caso dos vestidos e saias, tá, meninas? Babados em camadas. Então, três marias de volta com tudo. E também, aqui no pescoço, tanto de vestidos quanto de blusas, mais fechado, tá? Então, a gente não vai ver tanto, né, daquele V, daquele decote em V. A gente vai ver bastante desses looks aqui. O primeiro look bem romântico, somando o chapéu de palha, bolsa de palha. E, é claro, que teríamos que ter palha também aqui no sapato, né? Como vocês sabem, esses sapatos que têm elementos de palha, de ráfia, estão na moda desde o último verão. Então, se você já tem, é só continuar usando. Se você não tem e faz parte do seu estilo, pode investir. Tem o detalhe do laço também presente no sapato. Do lenço, que também pode formar um laço aqui na bolsa. Look bonitinho, perfeito pra você usar na primavera, verão. Se você gosta de uma coisa mais fashionista, aí você pode ir pro nosso segundo look, que traz os botões frontais. Gente, essa parte de cima é igualzinha àquele colete que eu mostrei anteriormente. Então, como vocês podem ver, estamos notando padrões. E, dessa vez, a parte da saia do vestido também com babados em camadas. Nesse caso aqui, duas camadas de babados quase indo em direção à saia Três Marias. Não sou a maior fã desse sapato aqui, mas dentro da estética que funcionou, se você gosta, você também pode investir. Mas sabe o que você vai querer investir mesmo? Nas 30 tendências do verão 2025, que eu trouxe nesse vídeo, que tá incrível, perfeito pra você. Então, você não vai querer ficar pra trás, né? Clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá! Tchau, tchau!